O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella lançou na última semana o livro Família, Urgências e Turbulências. O tema, inédito na produção do professor, amplia a discussão sobre como criar os filhos nos dias atuais. No livro eu falo um pouco sobre a escolha da escola, ou no caso, a orientação da orientação sexual, que é uma questão muito séria entre nós, a capacidade nossa de acolhermos as múltiplas situações que temos na nossa convivência. Mas, acima de tudo, quero retomar algo que vale demais e que é força da nossa percepção. O que é família? Ela é um núcleo de proteção, de cuidado, de afetividade e precisa de sê-la. Sou da área de filosofia, sou educador, não sou da área de psicologia, portanto, é muito mais uma visão de alguém que está preocupado com o fato de que algumas famílias estão se deslacerando, quebrando a estrutura como um ninho afetivo, uma estrutura de proteção, uma condição de cuidado que seja mais elevada, especialmente na formação das novas gerações. Não para a gente voltar ao passado, que isso seria tolo, mas para a gente não deixar lá atrás aquilo que tem que ser trazido para agora, que é respeito, afetividade, convivência, disciplina, tudo aquilo que ajuda a ter uma vida que não se balanize. Por isso, a importância é não deixar escorrer aquilo que é a proteção do futuro. O professor e filósofo Mário Sérgio Cortella em breve lançará dois outros livros. Um deles é algo que está ligado à formação do jovem hoje, chama-se Filosofia e eu com isso, que é uma tentativa, claro, mais nítida, de fazer com que o jovem e a jovem tenham uma inclinação também para reflexão filosófica, coisa que muitos já têm. Um outro livro que sairá mais ao final do ano, ele se chamará A Sorte Segue a Coragem. Isto é, a capacidade de aproveitar a oportunidade quando ela vem, de maneira competente, estruturada, ordenada, mas não deixar passar a hora, quase que dizendo, a hora é agora.